Hoje a gente vai ver o bares pelo Brasil, bares, lanchonetes, restaurantes, nomes e placas encontradas em bares, lanchonetes, restaurantes. Meu nome é David, se inscreva no canal, clica aqui no inscreva-se, aqui embaixo dá um tempinho, vai aparecer o sininho, tá? O sininho do lado. Se já é inscrito, até vê o seu sininho, vê se o sininho tá com risquinho assim do lado. Se não tiver, clica nele e deixa... Mandar um salve pro meu tio também e agradecê-lo também, quanto ele fez, foi o poitante na minha vida sempre aí, tá? Então, salve aí a todos os coveiros aí, isso é uma produção tão importante aí, eu tô já mandando um salve aí, porque são muito importantes. Vou começar então, então, porque no começo do vídeo, por que que eu fiz? Ó a foto, ó a primeira foto na tela, olha o que faz aqui. Ai, ai, vai aí ó, venha conhecer o bairro do Chifre. Tá, então esse é o famoso bairro do Chifre. Eu não sei que cidade que é, se você frequenta o bairro do Chifre. Vai, se você frequenta... Vou falar sério agora, vamos ser sério. Se você frequenta o bairro do Chifre, você gosta de ir no bairro do Chifre? Você sente bem no bairro do Chifre? Escreva qual cidade é o bairro do Chifre, para todos saberem, tá? Então, a pergunta é, tem que ser chifrudo para ir no bairro do Chifre ou não? Ninguém sabe, né? Então aí, o bairro do Chifre, o bairro clássico, tradicional, de que cidade que é? Tem um nome que dá rumo e não dá para identificar, né? Mas é um bairro famoso, possivelmente, tá? Ali tem várias pessoas que frequentam o bairro do Chifre. E é legal esses bares temáticos no Brasil, né? Então, tudo aí, todo mundo aí que... Você vê aí em cima, ali tem vários chifrudos, vários bois, assim, com chifre, né? E é importante, o chifre é muito importante aí para proteger os animais aí, proteger todo mundo que tem chifre. Proteger a cabeça mesmo, né? Assim, então é bastante importante. O chifre tem a sua importância. Todo mundo sabe aí, o pessoal que gosta das músicas aí, a sofrência também, né? O chifre é muito importante para todo mundo, vamos para o próximo, vai para o baixo. Olha isso aqui, ó. Entenderam porquê? Bombardeio, outro bar, hein? Vários bares bons aí da cidade, hein? Esse aqui é o Bombardeio, legal. Interessante o nome, né? Bem inteligente os nomes aí. Vamos para o próximo. Esse bar é muito legal. Estou trabalhando, estou no trabalho, estou no trabalho. É isso, ó. Então, aquela coisa, você sai para o trabalho, né? E alguém te liga. Oi, onde você vai? Estou no trabalho. E você não está mentindo, tá? Então aí você vai ficar tranquilo. Você sabe de onde que é esse bar aí, qual cidade que é? Escreve aí nos comentários. Então aí, ó. Tá? Você pode, alguém te ligar e falar assim, não. Alô, tudo bom? Oi, tudo bom? Onde você está que você não chegou ainda? Eu estou no trabalho ainda. Tá? Não precisa mentir. Vamos embora. Pode falar a verdade. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Esse daqui é legal, ó. É Family Friends. É... Chaninha's Bar. Chaninha é um gato. Aquele gato, sabe Chaninha? É um gatinho bonito, né? Vamos lá. Essa daqui é legal. Ah, já é uma promoção que foi feita em uma pizzaria, tá? Olha que interessante. Pizzas individuais, né? Para duas pessoas. Ai, ai, ai. Individual, né? Para duas pessoas. Legal, né? Tá gostando? Já vai deixando o like, mete o dedo no like no vídeo, que vai estar muito, muito legal. Vai lá, próxima. Olha, bar do WhatsApp. Esse é legal, né? Bar do WhatsApp. Esse aqui é legal isso, porque a gente vai vendo esses vídeos de bares, restaurantes. Quanto? Tem vários que são zap zap, o WhatsApp. Tem outro vídeo que também tem outros, o WhatsApp. Aqui, isso é muito legal. Olha que legal. Aqui é quando... Imagina se você chega num lugar para comer, né? E olha assim o menu, né? Está lá na parede, assim. Hot dog, R$2,50. Cachorro quente, R$4. Hot dog, R$2,50. Cachorro quente, R$4. Qual a diferença? Legal, né? Tipo, eu acredito que o hot dog seja simples, né? Pão, salsicha. E o cachorro quente já deve ter aquela batata, aquele monte de coisa que põe a mais, né? Mas é legal, né? Tipo, você... Ilustrou bem. É quase parecido a foto, pelo menos, né? Sei lá. Bom, vamos para o próximo aqui. Olha isso daqui. Ai, ai, ai. Isso daqui dá medo, né? Não, não dá medo. Não dá medo de medo, de fantasma, mas... Divórcios bar! Aqui tem que tomar muito cuidado nesse bar. Divórcios bar. Tem que... Só pode ir... Quem namora, casado, só pode ir com a esposa. Senão... Tá? Então é melhor não ir no Divórcios bar, não, tá? Tipo... Mas é legal, irmão. É bem interessante. Se você conhece qual cidade que é o Divórcios bar, escreve aí, tá? Que é bem legal. É legal demais, né? Vamos lá. Nossa, agora... A gente já está chegando. Nossa, a gente só falta mais duas agora. Só duas daqui. Essa e a próxima. Daí a gente vai finalizar. Mas espera que tem outros vídeos no canal. Tem até outros lanchonetes, bares também. Procura aí, entra no canal. Você se inscrevendo, você vai poder ver mais vídeos também. Tem vários vídeos legais. Olha esse daqui. Wesley, salgadão. Wesley, salgadão. É legal, né? Salgado a 1,50. Legal a ideia, né? Wesley, salgadão. Não é divertido demais? Tipo... Wesley, salgadão, meu. É muito legal, né? Tipo... Um dos maiores cantores do Brasil é o Wesley, safadão, né? Então, é um cantor aí que... Que assim, a carreira dele tem muita, muita música de sucesso. É um super cantor. E aí, fizeram aí uma lanchonete que é o Wesley, salgadão, né? Então, é legal. É muito legal. Aí, você vê, o Brasil, cada coisa é legal que a gente vê. Agora, não sei por que está chegando a hora. O último vídeo está chegando. O último. Vamos lá, o último. O vídeo não, foto, né? Vamos lá, aqui. X-Egg com ovo. Oba! Bom, hein? X-Egg com ovo ainda, hein? Mas a gente chega na lanchonete. Eu queria um X-Egg sem ovo. Tá. Esse é o X-Egg com ovo mesmo. É original, tá? X-Egg com ovo aí. Para todo mundo. Espero ter gostado. Gostado? Meu nome é Davis. Todos os dias, um vídeo novo no canal. De assuntos muito legais. Se inscreva aí. Já deixa o seu like no vídeo. Mente o dedo no like. Manda para os seus amigos. Se a meta desse ano é um milhão de inscritos. Então, me ajuda aí. Um milhão de inscritos, hein? Será que a gente consegue? Sei lá, vamos ver o que dá, tá? Todos os dias, um vídeo novo aí. Espero que tenha gostado. Tchau, até amanhã. E amanhã, prepara. Já clica no sininho. Vê se o sininho está aceso. Porque você pode perder o vídeo. Para não perder vídeo. Amanhã, vídeo novo. Tchau, 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 tchau.